Oi gente do bem, mais um dia eu e você falando ainda de quem? Dela, a menininha do bem, a gatinha dos olhos de Deus, quem é? Maria, Holy Mary, yes, que de Deus essa menina, você já viu que Maria não era pó na cara, era cara no pó, por isso vivia cheia de esperança, também ela tinha peito, não siliconado, ela tinha peito com muita fé, coragem, e Maria não era um tanquinho só, carregava em seu próprio corpo, o filho de Deus, Jesus, o salvador do mundo, enfim, de tantas coisas que Maria representa para mim e para você, nós sabemos que todas elas indicam nos uma vida de serviço, uma vida de utilidade nas mãos de Deus, Então, se você está aí, a fim de ser como Maria, usada por Deus, fica comigo, porque no alto temperatura de hoje, eu vou te falar algumas outras coisas, uh, importantes, para que Deus conte com você, amém? É nóis, uh! Uau, como é bom, como é legal saber que Deus anda usando, até mesmo menininhas, como a pequena, uh, e solteirinha Maria, Você sabia que Maria, ela não tinha nenhum casamento, ela nunca havia tido, uh, relação sexual com homem nenhum, por isso a Bíblia diz, Virgem Maria, ó, Virgem Maria, é isso mesmo, até que o anjo dela se aproxima e promete, Você, uh, vai trazer ao mundo, um filho de Deus, um filho de Deus, e ela disse assim, tudo certo, eu até creio, mas como isso se dará? E a resposta é aquela resposta, que você e eu mais precisamos da nossa vida, ele disse, Maria, descerá sobre ti quem? Vem o Espírito Santo, uou, e o poder do Altíssimo, ele vai vir sobre você menina, e você vai detonar, você vai botar para quebrar, porque quando o Espírito Santo vem, E ele envolve o coração de uma jovem, tudo se transforma, e a vontade de Deus, guarda isso, hein? Na terra, ela sempre foi, é e será estabelecida pelo Espírito Santo de Deus, e a minha pergunta é, você já tem o Espírito Santo? Você já é cheia, já é cheio do Espírito e do poder do Senhor? Se não, hoje, Deus quer encher a sua vida, eu não sei qual hoje é o impossível que você se encontra diante dele, Eu não sei qual é a coisa que você mais busca, e você tem pensado, olha, não tem um jeito humano disso acontecer, tem um jeito espiritual Se vier sobre ti, o Espírito Santo de Deus, quando ele vem sobre a nossa vida, tudo acontece, inclusive aquilo que era impossível E pra você saber que o Espírito Santo, ele envolve homens e mulheres, adultos e também pequenos, veja agora, no quadro que mexe com todo mundo, O que que o Espírito Santo anda fazendo na vida de alguns adolescentes? Acompanha aí! Bom, meu nome é Hanna, eu tenho 17 anos, tô aqui no acampamento da Metodista, eu vim meio que por acaso, porque eu não sou dessa igreja, e me convidaram, Então, antes eu vim pra cá, minha vida tava meio de cabeça pra baixo, assim, não tinha nada certo, nada no lugar, tem pouco tempo que eu saí da minha igreja, Então tava tudo meio louco, e eu sempre tive, antes eu tinha certeza do que eu queria, eu tinha certeza do plano que Deus tinha com a minha vida, Minha causa, tudo era por causa da minha causa, e quando eu saí, assim que eu saí da igreja, as coisas ficaram meio doidas, Porque eu fiquei meio sem rumo, eu fiquei meio sem direção, não sabe pra onde que eu ia, o que que eu fazia, Então, quando, um dia eu cheguei na sala de aula e disse, gente, quem aqui tem um acampamento na igreja? Porque eu quero ir pra um acampamento, e aí o Mala já virou, levantou, eu tenho, vamos na cana quente lá, demorou, E foi uma luta lá em casa, porque minha mãe tá viajando, vai viajar amanhã, e, tipo assim, em olhar humano, era impossível eu ir, Porque minha mãe tá indo numa viagem missionária, o dinheiro da nossa casa todo tá indo com ela, Então, aí eu falei assim, não, beleza, o meu dinheiro que eu ganhei de aniversário vai ser pra eu pagar o acampamento, Aí eu fui, paguei o acampamento e vim, tipo, eu tava muito sedenta de Deus, eu sabia que Deus tinha alguma coisa pra mim, Eu sabia que Deus tinha um presente pra me dar, e eu tava esperando por isso, e hoje, na palavra, durante a palavra, O pastor falou sobre pentecostes e tal, e ele falou assim, gente, vocês não podem sair daqui enquanto vocês não receberem, O bolo não tem importância, a comida não tem importância, vocês não podem sair enquanto vocês não receberam o Espírito Santo, E foi de jeito feito, na hora que ele terminou a palavra, ele terminou do nada, na hora que ele terminou a palavra, Eu falei assim, eu não vou sair dessa cadeira enquanto eu não receber o Espírito Santo, Colei com mais uns dois lá, que também tava assim, que tava querendo o Espírito Santo demais, Sentamos na primeira fileira, ficamos esperando o pastor do separado de conversar, pra falar com ele, E aí, ele parou, e a gente falou, a gente quer mais, e começou aquele momento de oração, aquela coisa, e a chora, a gente caindo, E eu já não tava me aguentando chorando mais, eu sou muito chorona, mas é isso aí, e eu chorei muito, E o que Deus me falou foi o seguinte, que o que ele tem preparado pra mim hoje, não é bem uma causa específica, Mas é eu fazer tudo o que ele me der, tudo que vier na minha mão eu vou fazer, e eu vou fazer com todas as minhas forças, Até esgotar a minha última energia, e tudo que eu puder fazer pra trabalhar pra ele, eu vou fazer, Porque é isso que os discípulos fizeram depois que eles receberam o Espírito Santo, eles saíram e trabalharam, Então, é isso, o canal é trabalhar, e é isso que eu entendi hoje, e isso é um pouco que Jesus fez comigo, Eu sou a Hannah, essa é a minha história, e isso mexeu comigo. E aí galera, o programa tá bom demais, né? O programa tá super divertido, o Hudson tá detonando, E a gente tá querendo continuar esse trabalho, gente. Só que nós precisamos da sua ajuda, o Alta Temperatura precisa de recursos financeiros. E se você curte demais o programa, e quer ser um amigo fiel, um mantenedor do Alta Temperatura, Entra no nosso site, o altatemperaturabh.com, ou então você pode contribuir através da nossa agência e da nossa conta, Que tá aí na sua tela, que é a agência 1584, dígito 9, e a conta corrente 190 mil, dígito 5, Banco do Brasil. Venha fazer parte disso você também. Yes, muito bom, isso mesmo, mexe comigo, Débora Lina, palavra de Deus, um testemunho incrível e profético, Como o de Maria, porque Deus quer encher todos nós do seu Espírito Santo. E a pergunta que não quer calar, qual é, qual é, como ser cheio ou cheia do Espírito Santo? Bem, Jesus disse, aguarde, espere, stop, one moment, please, uh, ele virá e encherá o seu coração. Pra quem é que Jesus disse essas coisas? Essas palavras foram dirigidas aos seus discípulos. Bem, a história diz mais ou menos assim, Jesus Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou, E depois de 50 dias, ele voltou pro céu, ele foi acendido de volta pro Pai. E o que que aconteceu? O Espírito Santo veio. Cara, é lindo, porque Jesus falou, olha, é necessário que eu vá, mas eu enviarei outro. Quem é? Ele, o Espírito Santo Consolador. Mas qual foi a condição pra que esses homens recebessem? Aguardar até que eles se sentaram. E eu te pergunto hoje, você está assentada? Você está assentado esperando o Espírito Santo? Quando nós nos assentamos, é porque nós estamos com tempo. É porque nós temos paciência. E com o Espírito Santo não é diferente. Você vai precisar aguardar, porque com certeza ele virá e ele também encherá você. E eu quero terminar te dizendo uma coisa, não faça o que eu fiz uma vez. Muito apressado, corrido, doido pra desembarcar de uma aeronave, eu pulei na frente de todo mundo. Até que o comandante gritou e disse, olha gente, queremos comunicar que o desembarque acontecerá somente pela porta traseira. Até que eu me virei. Quando eu olho, eu que queria ser o primeiro, era quase o último. E o que é que eu disse? Eu virei pra uma moça que estava atrás e falei assim, é menino, você está com pressa, né? Olha aí, agora é a última. E ela respondeu, você também. Olha, a vida é assim. Uma correria tremenda. Vamos pra lá, vem pra cá. O meu convite hoje é, aguarde, espere que o Espírito Santo vai te encher. Faça como uma galerinha fez esses dias atrás. Acabou o culto e elas haviam me ouvido prometer. Não saiam daqui até o Espírito Santo vir, porque ele virá. E elas então, assentadas numa cadeira, disseram o seguinte, olha, eu estou aqui, pastor, esperando por ele, e só saio daqui quando ele me encher. Uau, eu comecei a chorar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus queria vir sobre aquelas moças, sobre aqueles rapazes, e não foi diferente. E o resultado? Mudança de vida. Mudança radical. Mudança pra melhor. É isso que o Espírito Santo faz. Ele não só transforma você, mas ele te faz uma pessoa que serve, e que serve a Deus com o objetivo de sacudir e virar este mundo. Não se esqueça, quanto mais Maria, melhor. É isso aí, gente boa, gente do bem. Você já sabe, o Espírito Santo é poder. Ele é Deus que quer encher e fazer de você e de mim pessoas ainda melhores. Por isso, fica ligado em quê? No nosso programa, que é o... É nóis, palmas pra Jesus. Palmas pra Jesus.